Então vamos continuar aqui com a nossa abertura de malha, beleza? Vamos começar por essa pecinha aqui, modelo low, a gente abre a malha só do modelo low, o modelo high eu já disse, a gente só usa pra pegar os detalhes, ele é uma malha descartável, ok? Então beleza, entrei aqui e vou dar um unwrap. Essa malha já tá cortada certo, por que? A malha tem que ser cortada no ângulo 90 graus. Como eu expliquei anteriormente, naquele lance de graus do smoothing groups, da seleção, perdão, toda a malha, quando tiver um ângulo assim, ela tem que ser cortada aqui, pra que isso não cause problema no normal map, ok? Então, tipo, essa parte aqui já é mais suave, não tem 90 graus aqui, ok? Deixa eu olhar de frente, cadê nosso objetinho? Olhar de frente, ela não tem 90 graus aqui, ela deve ter uns 30 graus, por exemplo, máximo 40 ali. Então, o corte pode ser reto aqui. Os cortes são feitos apenas quando é 90 graus, tipo isso aqui. Como esses cortes estão certos, eu vou selecionar tudo e vou dar aqui um quick peel, ó lá, ele já aparece a nossa malha aqui, ok? Vou converter pra editable poly e deixar ele aqui, porque ele guardou a informação, tá? Toda vez que eu abrir a malha, eu converto pra editable poly pra ele guardar a informação da malha que foi aberta, ok? Aqui, como eu disse que vai ser simétrico, deixa eu isolar ele, eu posso deletar esse lado, deletei, deixa eu ver se eu pivoto no lado certo, tá ok? E vou abrir somente essa parte, tá? Unwrap UVW, Open UV Editor, e vou selecionar um Ctrl A e apertar esse quick planar, pra ele limpar e já me dar uma préviazinha aqui. Como que eu sei que minha malha está aberta corretamente? Eu clico nesse Check Pattern, aqui no canto superior direito da nossa tela de Edit UVW, e vou aqui em Texture Checker, tá vendo que ele cria esse padrãozinho de quadrados aqui, ó? Aqui ele tá esticado, então já não tá muito legal. A gente tem que deixar que todos esses quadrados estejam do mesmo tamanho, tá? Ó, tipo aqui ele vai tá todo ruim, ó, todo esticado, tá vendo? Porque eu dei o click planar só pra limpar todos os cortes, tá? Então vamos começar fazendo os cortes. Os cortes é só na parte dura, como eu disse, então vai ser aqui, ó. Todas as partes duras. Clique, clique. Corta, corta, corta. Dou esse loop e esse aqui. Pronto, ó. Todas as partes duras selecionadas. E vou usar essa ferramenta aqui, ó. Convert Edge Selection to Sims. Que ele vai fazer o quê? Opa, eu esqueci esse carinha aqui, ó. Ele vai fazer o quê? Ele vai pegar todas essas edges que eu selecionei e vai dar um corte nela. Então, cortou. Ah, mas por que não mostrou aqui? Deixa eu tirar essa Pattern, que é muito ruim de ver. Beleza, aqui ó, já volta a Pattern normal. Esticadinho e tal. Pronto, cortei. Ele ficou azulzinho. Agora eu vou selecionar tudo, né? Tudo aqui. E vou dar um Quick Peel. Ah lá. Esse Quick Peel faz com que nossos cortes aconteçam, tá? Eu vou selecionar todas essas partes aqui e vou dar um Relax. Para ver se ele está do mesmo tamanho, certinho. Que é essa ferramenta aqui, ó. Ah lá. Vou dar um Relax. Ele já ajustou para mim. Eu vou vir na seleção de Edge e vou dar uma alinhada nessas coisas que está tudo torto aqui. Aqui eu seleciono uma Edge como referência e venho nessa ferramenta aqui, Align to Edge. Ele já alinha para mim certinho, ó. Às vezes ele não faz não, porque o Max é meio doido com essas coisas. Aí você tenta achar. Se não der certo, seleciona tudo e vem na mão mesmo. Opa, o Snap está ligado. Desliga o Snap lá, caso ele esteja ligado. O Snap de ângulo. Então, ajusta na mão. Vamos ver se ele vai fazer. Aqui ele ajustou. E aqui deixa eu dar um Relax também. Que é essa partezinha aqui, ó. Vou clicando nesse... Em Reshape, eu vou clicando nesse quadradinho assim, ó. Relax. Está vendo que ele vai suavizando a malha, tá? Beleza. Ele parou de suavizar. Quer dizer que já está bom. Beleza. Todos os quadrados estão aqui. Então, eu converto para a Editable Poly para guardar essa informação. Beleza. Agora vamos para a lâmina. Mesmo esquema. Eu vou deletar esse lado. E ficar só com 1. Unwrap UVW. Open UV Editor. Com a face selecionada, eu vou dar um Ctrl A. E dar um Quick Planar para ele resetar para mim. Então, eu vou adicionar isso aqui para vocês verem. Voltar ali, né. E vou selecionar as Hard Eds. No mesmo esquema, ó. Aqui. Aqui. Aqui, aqui, aqui. Aqui tem 90 graus, não. Dá para usar assim, desse jeito. Aqui. Aqui, aqui. Esses caras aqui. Esses. Ó, aqui tem um defeitinho. Deixa eu converter para a Editable Poly e arrumar esse aqui primeiro. Ó, beleza. Porque tem aquele errozinho de shade ali. Pode dar um problema no Bake, tá? Vamos voltar lá. Open. Voltar a selecionar os carinhas aqui. Esses aqui. Esses aqui. Esse aqui não. Eu disse. Esse. Esse. Esses aqui, ó. Que é a Hard Red. Esse círculo. Esse cara aqui. Esse aqui. Esse aqui também não precisa. Não está no ângulo de 90 graus. Esses caras aqui. Esses aqui. Esses aqui. Esse aqui. Esse aqui. Esse aqui. Esse aqui. E todos esses esferos. Esse aqui já está, já. E todos esses carinhas até a ponta. Vou dar um Convert Edit to Select Sim. Vou apertar o 3 de face. Selecionar todas as faces. E vou dar um Quick Peel. Abriu. Mas tem os defeitinhos. Que são aqui dentro. Porque ele não tem um corte para abrir, ó. Então ele fica todo preso assim, ó. Deixa eu mostrar para vocês. Deixa eu voltar para o outro. Porque esse aqui é ruim de ver. Deixa eu abrir. Aumentar para vocês verem. Está vendo? Ele tem que ter um cortezinho. Tá? O cortezinho pode ser em qualquer lugar aqui. Selecionar aqui. Cortar. Selecionar aqui. E cortar. Aí eu vou selecionar esses. Eu clico com a face selecionada. Aperto o Shift para ele pegar o loop. É a mesma coisa aqui. E Quick Planar. Ele já abre certinho, ó. Esses dois eu vou usar um Reshape. Para ele esticar. E dar um Relaxezinho. Com essa ferramenta eu rotaciono. Eu seleciono ele para ficar os dois na mesma posição. Tudo que é uma tripinha assim. Que é reto. A gente pode usar o Reshape. Eu não gosto também desses quadrados atrás. Eu tiro aqui, ó. Em Show Map, ó. Que eu acho que também é mais fácil de ver, tá? Então eu vou selecionar, ó. Tudo esses que são tripinha. E vou dar um Reshape aqui, ó. Que ele já deixa retinho. Só que eu tenho que dar o Reshape. E dar um Relax. Logo em seguida para ele arrumar. Vou andando, andando. Aí está jóia. Todos retinhos. Aqui também é só dar um Quick Peel. Esse botão é o mesmo que tem no outro aqui, ó. Só a mesma coisa. E vou dar um Relax, ó. Tá jóia, beleza? Eu vou selecionar minhas faces. Dá um Ctrl A e vou dar um Auto Smooth. Para ele arrumar essa parte de Shading, ó. Aqui já está tudo certinho. Aqui também. Aqui também. E agora a gente vai abrir todos juntos. A gente vai selecionar os três objetos. A lâmina, o handle e o trequinho. Vou chamar essa fitinha de trequinho. E vou dar um Unwrap. Com os três objetos selecionados. Ele vai dar um Wrap nos três objetos, ok? Vou dar um Open e o V. Vocês vão ver que está as três malhas aqui, ó. O handle, a faca. E a gente tem que deixar isso tudo do mesmo tamanho. Tá? Vocês podem ver aqui que ele não está do mesmo tamanho. Esse está maior, esse está menor. Esse está menor ainda. Então, como que a gente faz? Vamos selecionar tudo. Vou descer aqui esse menu. Em Arrange Elements. Tem esse Pack Custom. Vou ficar clicado. Ele vai abrir essa caixinha aqui de baixo. Clico nele. Vou aqui em Rotate Cluster e Fill Roles. Para ele rotacionar as peças. Encaixar da melhor maneira. E poder, quando alguma peça tem algum buraco, ela poder encaixar alguma peça dentro. Essas coisas, tá? Esse aqui é a distância que vai ter de uma Island na outra. A Island quer dizer que é essa parte da UV. Toda a parte de uma UV aqui é uma Island, ok? Então, essa é a distância. Vamos testar assim. Assim ficou bom. Ficou ok. Não ficou muito perto. E ficou bem organizadinho. Tá, ok? Tem como abrir a UV só assim, ó. Digamos. Fazer ela assim. Mas é mais complicado. É um nível mais avançado. Eu mostro qualquer outro dia para vocês. Mas vamos manter o Basics aqui, tá, ok? Só para vocês entenderem o funcionamento. Todos quadradinhos do mesmo tamanho, ó. Agora vocês podem ver. E vou converter para a Edge Table Poly. Convertir. Beleza? Vamos agora dar a simetria de novo. Porque agora a gente vai ter a mesma UV no mesmo lugar desse cara aqui e do outro lado, tá? Symmetry Y001. Flip. Vou dar um flip porque ele estava flipado o Mirror. Mesma coisa aqui. Symmetry Y001. Flip Weld em 001. Ok. Agora se eu dar um Unwrap, vocês vão ver que eu tenho duas UVs, ó. Tá vendo? São duas UVs que elas estavam posicionadas no mesmo lugar. Então tudo que eu fizer nessa vai aparecer nessa, tá? Então posso converter para Poly. Posso converter para Poly. E posso já exportar o nosso Low Poly. Faca Low. Eu gosto de exportar como FBX. Porque eu acho que leva mais informações. Smoothing Groups ativos. A tangente Zé Normais também. E preservar a orientação de Edge. Ok. Já foi. Agora vamos lá para o Marmoset fazer o Bake. Então. O Marmoset não lida bem muito com a simetria. A gente vai ter que levar ele para fazer o Bake assim, tá? A gente vai ter que ter três meshes então. Uma High Poly. Uma Low Poly que a gente vai usar. E essa aqui que a gente vai fazer o Bake, ok? File, Export. Que ela está sem a simetria, tá? File. Esse cara aqui, ele vai ser sempre sem a simetria, viu? Não é para dar simetria nele. Ele é uma pecinha pequenininha, então não faz tanta diferente. Vamos lá novamente. File, Export, Selected. Vou colocar aqui, Faca, Underline, Bake. Agora vamos lá dentro do Marmoset. Aqui dentro do Marmoset, deixa eu trocar esse céu. Eu gosto desse aqui, parece que mostra mais detalhe. Vou adicionar o New Baker. Se você não viu o vídeo de Marmoset, como que Bakeia, como que funcionam todos os parâmetros, eu vou deixar o vídeo linkado aqui na caixinha também, tá? É bom ver, porque vocês vão entender todos os parâmetros. Senão eu vou ficar explicando um a um aqui, tá ok? Então eu vou aqui em Load, Quick Loader Load. Vou pegar nossa Faca Bake e nossa Faca High. Ele já vai vir linkado certinho, por causa do nosso sufixo. E vou fazer um Bake de teste, para ver como está funcionando. Beleza, ele já fez o Bake para mim. Eu vou ignorar o High Poly e vou dar o Preview. Prontinho. Aqui já temos a nossa Faca com o modelo Low Poly. Pucos Polígonos com muito detalhe. Temos a nossa Quina, que vai dar um brilhozinho. Deixa eu aumentar o brilho só para vocês terem uma noção. Aqui ó. Metals, Gloss. Ali ó, nosso metalzinho já tem um brilhozinho, tá vendo? Que faz muita diferença isso na hora de Real Time. Vamos voltar a cor mais clara. Tá vendo? Esse brilhozinho aqui de Quina. Para ficar melhor que isso, a gente vem aqui e coloca 4K. E coloca 64 samples. E vamos dar outro Bake. Que ele vai melhorar nossas pixeladas. Antes estava mais pixeladas, agora está mais no esquema. A gente tem toda a silhueta bem trabalhada aqui. Tem os detalhezinhos de chanfers, tudo. Os parafusos também, tá? Numa malha bem leve, a gente tem todos os detalhes. Aqui deu um defeitinho. Eu já mostrei como arruma isso. A gente seleciona a lâmina aqui. E vem em Paint Skill. Deixa eu aumentar o Flow. E passa o pincel. Ótimo. Pronto. Arrumado. O Normal Map. Vou dar o Bake depois que eu mexer aqui. Para ele ficar lá. Ele já está salvo. O Normal Map. Eu vou abrir o Substance. E mostrar como que importa lá. Então, aqui dentro do Substance. A gente já vai usar a nossa malha inteira. Eu vou vir aqui em New. Selecionar. Vou selecionar a faca Low. Que é a malha que a gente está com a simetria. Dos dois lados, tá? A simetria dos dois lados. Eu vou pegar aqui. O Normal Map. Que foi bakeado lá no Marmoset. Importar. Clicando e arrastando aqui na Shelf. Vou pôr ele como Textura. E Corrente Season. Só para mostrar a vocês como funcionou legal. Vou selecionar aqui em Texture Set Settings. Vou clicar e arrastar aqui em Normal Map. E cá estamos nós. Os dois lados. Com a simetria. Bonitinho. Ao ver certinha. E todos os detalhes. Só para vocês saberem como é que funciona. O esquema da simetria. Tudo que eu pintar aqui. Vai aparecer lá. Entenderam? Então o vídeo é isso mesmo. Aqui a gente tem uma faca de alta qualidade para jogo. Muito leve. Muito, muito leve mesmo. Tem 700 polígonos no total. Se não me engano. Deixa eu ver. 966 triângulos. É uma faca muito leve mesmo. De uma alta qualidade. Agora é só pintar e finalizar. Beleza? Então esse foi o nosso mini curso. Onde eu mostrei as ferramentas que eu uso. Alguma das ferramentas que eu uso. No caso. A que eu usei desse projeto. Que eu mostrei. Foram algumas. Eu pretendo futuramente fazer outro cursinho desse aqui. Até mostrando o processo de textura. Mas como a dúvida da galera ultimamente foi muito sobre modelagem. Eu fiz só a modelagem. Mas se você assistiu até o fim. E fez a faca. Eu gostaria muito de poder ver a faca que você fez. E te dar um feedback. É só você entrar lá no nosso discord. Que está no link aí na descrição. Ou pode me mandar pela página do Facebook. Que também está na descrição. Muito obrigado por ter assistido até aqui. Eu fico muito feliz em saber que tem uma pessoa ainda até o fim. Vendo esse conteúdo que eu tenho para mostrar. Muito obrigado mesmo. Se você gostou. Deixa aquele like. Não esquece de compartilhar. Que isso fortalece demais. Pode comentar aí também. Dar feedback. Sugestão. Qualquer coisa que vocês comentarem. Eu vou ficar agradecido. Vou estar sempre respondendo vocês. Sempre dando um suporte. Tá ok? E entra no nosso grupo do discord. Que está um grupo muito legal. Acho que já está com quase 50 pessoas. A gente conversa. Troca ideia. Mostra os trabalhos. Mostra um IP. Tira dúvida. Cria um network. Então isso é muito bom. E muito obrigado por ter assistido mesmo. Eu fico muito feliz de você ter chego até aqui. E eu torço muito pelo seu sucesso. Tá ok? Muito obrigado. Um abração. Galera. Valeu. Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.